Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Esse é aquele homem que nós vamos ver a qualquer momento, ver a face dele, o Senhor Jesus. Ele não só acalmava as tempestades, mas ele era autor do vento, autor da chuva, autor dos elementos todos, porque sendo Deus, ele também tinha controle absoluto de todas as coisas. Tem um versículo no Antigo Testamento que fala que Deus cria o mal. Esse versículo costuma ser, deixar um ponto de interrogação na cabeça das pessoas. Isaías 45, começando pelo versículo 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o puente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Estilai aos céus dessas alturas e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza salvação e ao mesmo tempo frutifique a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Mas o versículo principal aqui, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Alguém podia achar que isso não faz sentido, porque afinal o Senhor Jesus sempre foi bom, né? Em todas as coisas. Mas Ele é Deus. Na realidade, Ele não criou o mal, o pecado. Ele cria o mal circunstancial. Ou seja, Ele é quem é capaz de criar uma tempestade. E Ele permitiu aqui que os ventos soprassem, que a tempestade caísse, né? Para que os discípulos pudessem aprender alguma coisa. E é o que nós vamos ver aqui nesse versículo de Mateus, capítulo 8. Versículo 23. Entrando ele no barco, e seus discípulos o seguiram. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Eu acredito que aqui pode ter sido Ele quem permitiu ou quem criou a tempestade como alguém que dá uma prova para os alunos no fim do mês para ver o quanto eles estão preparados. E nós vamos encontrar outras vezes também que os discípulos iriam passar por outras tempestades. Tem uma que é bem notória. Lucas capítulo 8, versículo 22. Eu não sei se essa é a mesma tempestade que fala lá em Mateus. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? E navegaram para a terra dos gadarenos, que está de fronte da Galiléia, e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem, que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. O resto da história fica para outra vez, mas o que acontece aqui, o interessante do que acontece aqui, é que, estando eles a caminho, o senhor com os discípulos no barco, eles estão indo a caminho da terra dos gadarenos, da terra de Gadara. E lá tem dois processos de demônios, um evangelho fala que é um, o outro fala que é dois, que são dois, mas na realidade é só uma questão de enfoque que é dado nos diferentes evangelhos. Mas havia lá pelo menos dois homens que precisavam ser libertados de demônios, de uma legião de demônios, e nesse caminho para lá acontece essa tempestade. Neste caso, eu entendo que o causador dessa tempestade tenha sido o Satanás, que não queria que o senhor chegasse do outro lado, na outra margem, para libertar aquele homem possesso. E Satanás, ele aparece mais de uma vez, causando tempestade, na Bíblia, né? Nós encontramos ele, que fala lá em Efésios 2, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Quem é o príncipe dos poderes do ar? É Satanás, o diabo. Então ele tem o controle, ele tem sim poder, quando permitido pelo senhor, ele tem poder de causar tempestade, de causar ventos, causar furacões, porque ele é o príncipe dos poderes do ar, o diabo. E ele foi isso que ele fez lá em Jó, no capítulo 1 de Jó, quando o senhor permite que Satanás tocasse nos filhos de Jó, em tudo que Jó tinha. No capítulo 1, versículo 18, Veio um mensageiro contar para Jó, e estando ainda este falando, depois que os outros mensageiros vieram dar notícias ruins, de fogo que caiu do céu, de assalto às terras e roubo dos camelos, versículo 18, Estando este ainda falando, veio outro e disse, Estando teus filhos e tuas filhas, comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da lei no deserto, e deu nos quatro cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Um vento que vem de quatro direções diferentes, não é um vento normal, não é? Então, certamente, aqui também foi a mão de Satanás causando, causando esse vento para matar os filhos de Jó. Então, mesmo que em algumas situações seja o próprio senhor, que causa um problema para, de alguma forma, ensinar algo para os seus discípulos, na maioria das vezes é Satanás quem causa o problema, e o senhor permite, mas ele vai ter um jeito de livrar, de livrar desse problema. E aqui, assim que ele entra no barco, no versículo 23, em Mateus 8, os discípulos o seguem, e o versículo 24, eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Quando fala mar aqui no Novo Testamento, nos Evangelhos, lembre-se de que não é o Mediterrâneo, não é o mar Mediterrâneo, não é nem o oceano, não sei qual que é o outro oceano, o oceano Índico que está ali perto, não é nenhum desses oceanos. É um lago, é o mar de Genesaré, é o mar da Galiléia, aliás, né? O mar da Galiléia é um grande lago. Ele tem ondas. Ele tem ondas, porque o vento é que causa as ondas, não é? Mas não ondas imensas, não onda para surfistas surfar. Então, as ondas dessa tempestade aqui, muito provavelmente, eram ondas sobrenaturais. E quando uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo, o senhor da criação, estava dormindo no barco. Os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse, por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ele estava aprendendo, que era um homem que não tinha, não tinha nada a ver com um homem natural. Era alguém muito acima de qualquer, de qualquer ideia que se faça no ser humano. E eles chegam, então, e na realidade é aqui mesmo, né? Porque agora que eu vi, é Mateus 8 que nós estamos, né? Agora que eu vi, na continuação, que eles vão chegar mesmo na terra de Gadara, na terra dos gadarenos. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net Baixe os livros e o aplicativo. Então... Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.